Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça maravilhosa aqui, gente. O nosso Papai Noel mãozinha. Olha só que linda que é essa peça. A peça é o maior sucesso agora no Natal, né, gente? Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, gente! Vamos fazer o nosso Papai Noel de mãozinha, então? Bora lá, então. Estou devendo esse vídeo para vocês já faz tempo, né? Então, vamos lá. Vamos precisar de uma fivelinha assim, tá? Se vocês não tiverem, vocês podem fazer, né? Com tecido, com courino, né? Até fiz um vídeo para as meninas lá do grupo, tá? Então, e os nossos moldes, né? Vamos precisar de um pedacinho de ribana também, tá? Vamos precisar de carneirinho branco, tá? E os nossos moldes. Vamos lá, então. Então, essa aqui é a nossa gola, carneirinho branco, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado. A gente vai fazer filete, assim, de carneirinho branco. Filetezinhos de quatro, tá? Para a gente estar colocando nas manguinhas, na frente, tá? Então, isso aqui, a gente vai usar aqui, a gente está usando tricoline, tecido plano, tricoline. Se a gente for usar tricoline, a gente vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá? Se a gente for usar malha, que também dá para fazer com malha e fica mais confortável, aí a gente vai cortar dobrado, tá? Aqui a gente vai usar tricoline, então, a gente vai cortar duas vezes, tá? Cortar assim, cortar duas vezes, assim. Se fosse malha, iria ser dobrado. Aí, a gente vai fazer um filetezinho assim, de quatro, para a gente estar colocando aqui na frente. Porque aqui a gente vai colocar botão. Se fosse de malha, a gente não colocaria botão, tá bom? Então, duas vezes e duas vezes o nosso filetezinho aqui pro botão. Isso aqui é a manguinha falsa, duas vezes, tá? Essa é a manga verdadeira, duas vezes, tá? O nosso cinto, tá? Duas vezes dobrado, tá? Essa é a parte de baixo, tá? Que é a parte da frente, parte de cima. Aqui é a parte da frente de baixo, uma vez dobrado, tá? Esse aqui a gente não vai cortar. Aqui, a gente vai fazer dobrado, tá? Então, uma vez dobrado, tá? Aqui, as nossas mãozinhas, a gente vai cortar duas vezes. Aqui, a gente tá usando cetim, tá? E a gente tá usando manta acrílica também, tá? Então, duas vezes no cetim, duas vezes na manta acrílica, tá? E essa aqui é a nossa parte das costas, a gente vai cortar uma vez dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça, tá? A manga você pode fazer branca ou preta, tá? No molde tá preto, mas eu vou fazer em branco, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Vamos começar com a nossa manguinha falsa aqui. Cadê a nossa manguinha falsa? Vamos já deixar preparada a nossa manguinha falsa. Vamos começar com a nossa manguinha falsa. Vamos primeiro pregar a mãozinha aqui na nossa... Na nossa manta, tá? Vamos começar com a nossa manguinha falsa, tá? Tá? Pregamos, agora vamos colocar na nossa manguinha aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa aqui. Assim. Reserva. Vamos fazer a nossa manguinha, tá? Vamos fazer a nossa manguinha, tá? Passar uma costura aqui, só deixar embaixo pra gente virar. Vamos fazer a nossa manguinha. Viramos. Reserva também. Aqui, a gente teria, antes de colocar a mãozinha, a gente teria que colocar um barradinho aqui, ó, tá? Pra hora que ficasse assim. A gente acabou esquecendo, eu vou tá colocando agora aqui, tá? Mas vocês façam isso antes, tá? E aí, passando uma costura aqui, tá? Aí, aqui, a gente vai pregar aqui, ó, tá? E outra. Assim. Ficou assim, ok? Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas mangas verdadeiras. E também vamos passar... Também vamos pegar aqui. E aí, vamos pegar aqui. E aí, vamos pegar aqui. Tá aqui, reserva. Vamos pegar o nosso filete e a nossa parte da frente aqui. E aí, vamos pegar aqui. Vamos lá. Reserva também. Nosso cinto. Vamos fazer com a linha branca mesmo. Mas vocês podem estar trocando a linha, tá, gente? Aqui vamos virar. Vamos lá. Vamos pegar a nossa fivela. Reserva também. Aqui vamos colocar também essa parte de cima aqui. Um barradinho também, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos unir as nossas peças, tá? Então, aqui. Colocamos nosso carneirinho aqui. Fizemos nosso cinto, já colocamos na nossa fivela. Colocamos o nosso filete da frente aqui na nossa parte de cima, parte da frente. Colocamos carneirinho nas nossas mangas verdadeiras. Fizemos a nossa gola. Colocamos a nossa mãozinha e o nosso carneirinho nas mangas falsas. Agora, vamos juntar as nossas peças, tá? Aqui, a gente vai juntar uma peça na outra aqui, tá? Vamos já colocar um alfinete aqui pra segurar, tá? Aqui é onde vai os nossos botãozinhos. Eu esqueci de falar pra vocês que vocês vão usar botãozinho também, tá? E aqui, a gente vai pregar aqui, tá? E aqui, vamos passar uma costura aqui, ok? Bora lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Assim. Aqui, a gente vai colocar o nosso. Vamos firmar. Aqui do lado, a gente passa uma costura pra segurar, tá? Mesma coisa desse lado aqui. Assim. Agora, a gente vai pegar a nossa parte das costas, tá? Essa parte grande aqui, tá? Vamos pegar a nossa parte das costas aqui. Aqui tá a nossa parte da frente. Aqui tá a nossa parte da frente. Agora, a gente vai pegar os ombros, tá? Ó. Essa parte aberta aqui, a parte de cima e a parte da frente. Parte de cima, tá? Então, a gente vai pegar os ombros, que é aqui, tá? Então, vamos lá. Ombro com ombro. Ficou grande aqui, gente? Ficou grande aqui, gente? Joga, joga tudo, tá? Pra cava aqui. Joga tudo aqui pra cava, tá? Ficou grande, joga pra cava, tá bom? Ó. Ó. Ficou grande. Ficou grande. Ficou maior a parte de trás, joga pra cava. Não tem problema. Eu já expliquei isso nos outros vídeos, tá? Acerta aqui a parte do pescoço certinho, ó. A parte das costas ficou grande, é só jogar ali pra cava. Que não vai dar erro. Não precisa se assustar, tá? Parte do pescoço pronta. Vamos pregar a nossa gola aqui já. A gente... Ó. Meio aqui, tá? Vamos achar o meio da nossa gola. Meio aqui, na nossa gola. Meio da nossa peça. Ombro com ombro aqui. Meio da nossa peça aqui. Pronto. Agora, é só... Pegar o meio da gola aqui. Acertar com o meio da nossa peça aqui. E pregar aqui, tá? Filete abraça a gola aqui. E vai pregando a gola. Se você quiser dar acabamento na gola, depois você pega um viés ali e pronto. Tá? Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui também pode colocar, ok? Então, aqui fizemos a nossa golinha, tá? Passamos uma limpeza no overlock. Agora, a gente vai colocar as nossas mãozinhas falsas aqui, tá? Aqui, tá? Vamos pegar aqui as nossas mãozinhas falsas. Então, vamos pegar as nossas mãozinhas falsas aqui, parte de cima, tá? Bora lá, então. Vamos pegar aqui os nossos bracinhos, né? Vamos pegar aqui as nossas mãozinhas. Vamos pegar... Mesma coisa desse lado aqui. Esse espelhinho aqui do carneirinho, depois ele para de sair, tá, gente? É só enquanto tá costurando que fica essa coisa aqui. Aqui as nossas mãozinhas falsas. A gente vai dobrar aqui as nossas mãozinhas e vir fechando desde aqui e vai até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó, nessa cava aqui. Essa cava aqui de baixo, tá? Até chegar aqui, ok? Bora lá. Tchau, tchau. Mesma coisa do outro lado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos virar no direito pra ver como que ficou. Vamos cortar o excesso aqui. Lembrando que você pode dar acabamento na overlock, tá? Está assim, ó. Agora, vamos colocar a nossa manga verdadeira aqui. Vamos cortar aqui, tá? Parte da frente. Parte da frente. Então, é aonde vai ir a nossa cava. Aonde vai ir a nossa frente aqui, onde tem a nossa cava. É aqui? É a parte menos curvada que vai ir aqui, ó. Você vai pegar aqui e vai seguindo, tá? A manga fazendo as curvas certinho, não tem erro. Olha só. Olha só. Aqui. Vou pegar aqui e vou fazendo a manga fazer as curvas certinho. Até onde não tem a curva. E ela vai dar certinho. Porque aqui ela já faz a descida da curva, tá? Ó. Ok? Mesma coisa desse lado, tá? Ó. Essa parte menos curvada é a frente. Então, você coloca aqui, frente, e vai lembrando que aqui, esse peito aqui tem que estar deitado aqui, e vai colocando aqui até você, é isso que tem que fazer, ó. Vai vir até aqui. Aí, não tem erro. Não tem como dar errado, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, manga aqui, manga aqui. Agora, é só você fechar aqui a manga, ó, costura com costura aqui, e você vem fechando a manga até aqui. Tá? Ó, costura aqui, vou até virar, mostrar de novo no direito, ó, manga falsa e manga verdadeira, que a gente pregou aqui. Ok? Agora, vamos virar no avesso aqui. Vamos pegar a nossa manga aqui, ó, carneirinho aqui, costura com costura aqui, a gente vai vir com a costura aqui de fora a fora, até aqui, e depois continuar até aqui. Ok? Ok? Bora lá. E depois, se você quiser passar uma over aqui, né, pra dar acabamento, é bom. E depois, se você quiser passar uma over aqui. E aqui, antes de nós fechar a outra manga, nós vamos passar o nosso... A nossa ribana aqui, de fora a fora, até aqui. Tá? Antes de nós fechar aqui, ó, essa manga aqui, tá? A gente vai passar uma ribana aqui, tá? Eu não tinha vermelho, vermelho, né? Aí, vou usar essa ribana aqui, mas vocês usem aí, a que vocês acharem. O que vocês tiverem, né? O nosso papai noel também vai ficar bordô, não tinha vermelho. Vamos passar a nossa ribana aqui, tá? O que vocês tiverem, né? O que vocês tiverem, né? Passamos a nossa ribana aqui. Agora, chegou a hora de fechar a outra manga, aqui. Daqui até aqui. E depois, aqui, finalizar aqui na ribana, tá? Como eu disse, se você quiser dar acabamento na over, é melhor, fica mais bonito, tá? Aqui, a gente não tá dando pra fazer rápido. Eu já tô atrasada com esse vídeo aqui, faz tempo que a Adriana tá pedindo, né, Adriana? A Albertina também, a Albertina até já fez essa peça, mas com o vídeo é sempre melhor. Então, eu não vou passar na overlock, mas vocês têm ciência. Pra dar acabamento, é sempre bom passar na overlock ou uma zigue-zague, tá? Aqui, eu só tô cortando os excessos, mas vocês passem na overlock, por favor. Vai ficar bonitinho, ou passe na zigue-zague, tá? Ainda mais esse carneirinho, que se enquanto não passar, não dá um... Ele não para de sair pelo. Então, aqui, a nossa peça, a gente já acabou, né? Ó, agora, eu vou virar ela toda no direito pra mostrar pra vocês como que ela ficou, tá? Olha só, como ficou a nossa peça. Aqui vai sair. E daí, colocar botãozinho, né? Você vai colocar botãozinho na nossa peça. Assim. Ok, gente? Tava devendo esse vídeo pras meninas aí. Graças a Deus, deu pra fazer, né? Então, ficou assim a nossa peça Papai Noel de mãozinha, tá bom? Aí, se você quiser fazer um gorro pra pôr junto, vai ficar lindo, 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 tá? Lembrando que aqui eu fiz aberto, né? Vou colocar botãozinho, porque eu fiz de tricoline. Mas, se você for fazer de malha, não há necessidade de fazer aberto aqui. Você pode fazer fechado. Ok, gente? Aqui também, se você quiser colocar um botãozinho pra prender o cinto aqui, né? Ou até passar uma costura aqui, né? Pra deixar o cinto preso aqui, você pode fazer isso. Tá bom? Eu vou lá colocar botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça terminada. Ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça. Prontinha. Olha só. Não é uma peça difícil de fazer. É uma peça fácil de fazer. E é muito linda, né, gente? Então, tá aqui. Como eu disse, se vocês forem fazer de tecido plano, né? Façam com botãozinho. Se vocês forem fazer de malha, como é o caso dessa aqui, aí vocês façam sem botãozinho, que também vai dar certo. Ok, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora produzir aí roupas pet, né? E vender muito, gente. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.